Olá, segundo ano, iniciando as aulas com a disciplina de educação física, teoria, o assunto imunidade, dia 17 de abril, sexta-feira. Vamos lá. Olha aí, gente, nós temos uma imagem que representa o corpo humano. Se vocês podem observar, prestem atenção na imagem, que em volta desse corpo humano nós temos uma espécie de círculo, como se ele estivesse clareando e girando. Nessa parte aqui. Na frente dele, nós temos os agentes causadores de doença, que são vírus, bactérias, micróbios, tudo isso tentando penetrar essa barreira aqui para atingir o organismo desse corpo humano e assim causar as doenças. Vamos ver mais um pouco do que seja a imunidade? Imune, imunologia, que se pode referir ao característico de imunidade, relacionado com os mecanismos de defesa de um organismo em que há imunidade. Então, na verdade, a imunidade é um mecanismo de defesa que tenta de todas as formas combater essa penetração de vírus, bactérias, micróbios e entre outros os agentes causadores de doenças para o nosso organismo. Vamos lá? Como vocês observam outra imagem, aqui, olha, combatendo vírus, bactérias e outras doenças. A imunidade dele está alta, ele está com a mão e aqui são os vírus. Inclusive, o coronavírus faz parte dessa doença nova, né, que surgiu agora. Por isso a pandemia e por isso o fato de estarmos em casa para nos protegermos. Então, ele está com a mão assim, ele está com a imunidade alta. Quando eu estou com a imunidade alta, então há essa barreira e esses vírus não penetram. Mas, para isso, eu preciso contribuir, praticar algumas coisas que eu consiga ter essa barreira diante desses agentes causadores de doença. Nós temos outra imagem aqui, combatendo o vírus. É como se esse bonequinho de verde e essa bancada aqui na frente dele, essa banquinha aqui, fosse a proteção. E todos esses bonecos que estão à frente, são todos os tipos de doenças e os agentes causadores tentando penetrar nessa barreira aqui, que é essa bancada, e ele está por trás dela. Então, na verdade, isso aqui, essa bancada é a proteção que ele está tendo. Por quê? Porque a imunidade dele está alta. Então, ele está fazendo, ele está tomando todas as atitudes necessárias para que essa imunidade se mantenha alta. Então, imunologia básica. O que é imunologia? Imunologia é a matéria que estuda os mecanismos de defesa do organismo. Ele defende contra o quê, Tejão? Contra qualquer elemento estranho ao organismo. O agente, vírus, bactérias, células envelhecidas, mutações devido a radiações, não próprio e próprio alterado. O objetivo do reconhecimento? Conservar o próprio saudável e eliminar o próprio alterado. Ou eliminar o não próprio do organismo. Próprio alterado, elementos próprios do organismo, como células envelhecidas e mutadas. E o não próprio são os vírus, bactérias, com informações genéticas diferentes. Isso, na verdade, meus amores, é uma disciplina imunologia. Para os médicos que estudam o sistema imunológico, que justamente aquela barreira de antes do corpo humano, que até ele mostrou. Essa fala aqui, ela é mais na parte da genética e na parte do sistema imunológico. Por isso que tem algumas palavras mais complexas. Mas a tia só trouxe para vocês saberem que existe essa disciplina chamada imunologia. E são estudos que os médicos fazem para poder depois atuarem nessa área e ajudar as pessoas a combater, né? E a conhecer também a sua imunidade. Certo? Então, vamos lá. Defesa contra quem? Então, o que causa tudo isso? Os vírus. Você pode ver aqui que tem até o coronavírus aqui, ó. Certo? E outros vírus ao redor. Que causa bastante doenças. Nós temos aqui nessa parte azul as bactérias e nessa outra parte aqui, chamado parasitas, que são os vermes. E aqui são fungos. Por exemplo, aqui o fungo, ele se concentra na parte, na parte do cabelo aqui, ó. Tá vendo? Ele se alojou, mas ele se aloja na unha, no corpo. Então, também são outros agentes causadores de doença no corpo humano. O que é que aumenta a imunidade? Os alimentos. Então, o que você come é que vai conseguir fortalecer essa imunidade e a barreira contra as doenças virais. Certo? Nós temos aqui frutas, legumes. Tá entendendo? Tudo isso contribui para a nossa imunidade. Então, saiba o que comer para aumentar a imunidade. O que é importante? Alimentos. E principalmente agora, nessa época desse vírus. do coronavírus. Morango, espinafre, kiwi, laranja, limão, couve e gegibre. Isso daí aumenta 100% a sua imunidade. Tem que comer tudo isso, viu gente? Alimentos saudáveis. Quais são os alimentos saudáveis que devemos comer? Principalmente para combater esse vírus e aumentar a nossa imunidade. Frutas, legumes e verduras. Às vezes, também, nós nos esquecemos de tomar água durante o dia. A água é fonte natural e essencial para o corpo humano. Então, quais são os 10 sinais quando você está bebendo pouca água? Então, nós sentimos dor de cabeça, imunidade baixa, fome, metabolismo lento. o que é o metabolismo lento? É quando eu engordo e não consigo perder o peso. Demora muito. A boca fica seca, cansaço e mau humor, inchaço, o corpo começa a inchar, dor nas articulações, as dores que a gente sente no corpo ao movimentar a mão, a parte do pé, prisão de ventre. A gente não consegue fazer as nossas necessidades fisiológicas. Então, a gente não consegue fazer isso. E a pele se torna muito seca. Então, olha só quantas coisas nós temos aqui que nos prejudicam ao esquecer de tomar água. Então, a água é muito importante. tomar de dois a três litros por dia. Não é um copo de água por dia. São dois três litros de água por dia. Certo? São quatro garrafinhas daquela de 500 ml, a pequenininha de água. Ou três garrafinhas daquela. Então, nós temos dez causas que a falta de água traz para o nosso organismo. Então, vamos tomar água, gente. Beber muita água. Olha aqui, dessas garrafinhas aqui de 500 ml, você vê que o rapaz está tomando muita água, porque ele está na prática do esporte, está correndo. Então, a água, ela serve justamente para reforço. A gente perde muita energia e com essa energia, a água, o suor do corpo humano vai se esvaindo, vai indo embora. Então, a gente tem que estar repondo essa água para fortalecer também o corpo humano. Lembrando, gente, que a água, quanto mais tomar, ela molha a garganta. E se algum vírus se instalar pela garganta, ela desce para o sistema digestório. E aí, as bactérias que tem, a substância que tem, que é o ácido, essas bactérias e os vírus acabam morrendo por conta do ácido que tritura os alimentos, que dissolve os alimentos que nós comemos. Imunidade baixa, o que você pode fazer para melhorar? Então, a prática de esporte. Vocês podem ver aqui que tem um pessoal que está na academia praticando esporte. Então, isso aumenta muito também a nossa imunidade. Andar e correr ao ar livre. Aumenta a imunidade do organismo, queima calorias e gera perda de peso, ajuda a tonificar e fortalecer os músculos, melhora a circulação sanguínea, quer dizer, o sangue começa a circular melhor no corpo humano através das veias, melhora as funções cardíacas e pulmonares, eu respiro melhor, o coração, ele tem um batimento cardíaco normal e diminui o risco de doença. Então, esses são os benefícios dos exercícios físicos. praticando exercícios físicos, gente. Olha aqui, outra imagem da academia. Isso aqui é o treino funcional. Então, são várias modalidades e uma só que você pratica nesse treino funcional. As academias oferecem e hoje a busca tem sido frequente por conta disso, porque o exercício físico também é um fator importante para o aumento da imunidade. Então, vamos lá? Obrigada. 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 Obrigada.